E aí jovens, aqui é o Falou Tio Sam, sei que vocês estavam com saudade de gameplay, mas basicamente eu tava esperando pra gravar as gameplays, tudo quanto a coleção Só e Lua 3 saísse, Sombras Ardentes, tô aqui na plena madrugada, dia 4 de agosto, eu tô no lugar, tô na casa do Marcio aqui, um amigo meu, funcionário lá da Bazar de Bagdá, então tipo, sabe, tô sozinho, não tô gravando convidado nenhum, e eu vou gravar uma lista do Andrew Mahoney, tá bom, que o próprio Derions lá, me passou também, a mesma que ele postou num vídeo do canal dele, não, gameplay, mas eu vou mostrar pra vocês a lista, ela é uma lista bem, vamos dizer assim, pura, ela não é feita pra tipo, sabe, ela não tem tete nenhuma, é aquela lista pra, tipo, a gente basicamente, cara, aqui eu vim pra jogar, né Tio Sam, não é assim que faz, calma que eu vou aprender, vou aprender, um dia eu aprendo como joga esse jogo do Pokémon Season Online, vamos lá, temos aqui a decklist, ela é extremamente pura, 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 nós temos a Dience pra acelerar as evoluções, a linha de Gardevoir, não temos tete de Galeide, não temos tete de Sylveon GX, como algumas listas aí estão usando e tudo mais, a gente vai com três Tapuleles GX, e uma linha de 1-1 Octolair, ele explica, tipo, que não faz tanto sentido você usar nesse momento qualquer item, sabe, que seja extra, a Super Rod não é tão útil assim, às vezes é melhor você apostar em, é, na linha de energia a mais, entendeu, colocar uma energia de fada a mais, ele prefere, tipo, ir com 9 de fadas e 4 doubles, normalmente a habilidade da Gardevoir vai ser a energia de fada e a energia do turno, a gente vai querer colocar a energia dupla em color. Tio Sun, você começou dessa vez, da outra vez você fugiu do Garbaldor, agora você veio com um deck mais forte. Sim, porque esse deck, na minha opinião, é um deck muito legal com as estratégias do Pokémon do CG em si, porque ele tem uma habilidade que deixa você energizar uma vez a mais por turno, vamos ler a Hardevoir GX, 230 de vida do tipo fada, que cada secreta! Agora, não sei quem é o responsável pela tradução aí da Copag, mas rapaz, parabéns, muito obrigado, viu, por essa, velho, a gente precisava que vai gerar altos memes, altas piadas, foi excelente essa tradução, eu não tô sendo irônico de forma alguma, eu realmente amei, tá, amei que cada secreta. Habilidade que cada secreta, uma vez, antes de você jogar, você pode pegar uma carta de energia de fada da sua mão e ligar em um dos seus Pokémon, pode estar no banco, pode estar no ativo, tanto faz. Mas, mostra, Tilsa, mas é muito roubado. É muito roubado, porém é um estágio 2, entendeu? Então, tipo, não é um básico que tá fazendo isso. Depois, com uma energia de fada, ela tem a força infinita, e é bem infinita mesmo, porque é 30 de dano vezes, o ataque causa 30 pra cada energia ligada no Pokémon ativo, dos dois ali, no seu e no do cara. Então, se tiver uma dupla na Hardevoir, Tilsa, tá batendo mais 60? Sim. Então, tipo, você coloca ali as energias na Hardevoir pra dar aquele dano que você precisa, mais as energias do deck do oponente. É uma carta ótima, até agora. Aí, ela vem com GX, Crepúsculo GX. Pega 10 cartas da sua pilha de descarte e volta pro baralho. Você vai pegar 10 recursos seus, 10 coisas que você já usou e vai reutilizar. Você tá ligado que Gardevoir, o Garbodor, era o melhor deck do formato. Então, você vira pro Garbodor e fala, Garbodor, eu tô pegando 10 itens aqui da pilha de descarte e tô voltando pro meu deck, eu tô diminuindo em 200 o seu dano, tá de boa? Tipo, sabe? É muito forte. Então, você pode voltar as energias com GX. Então, tem a opção. Não é sempre que o descarte vai tá nulo ali. Então, talvez por isso que não precisa da Super Harde. É, ó, você estranha um pouco. Mas aí, vamos com uma linha de 4. E no final são 4, 3, 4. E a gente vai com uma linha de 3 doce raro. Você falou que a Diense acelera as evoluções. Como assim? É um starter ótimo pra nós. Se a gente conseguir fazer com a Bridget, nós temos a Diense que com uma energia de fada, ela dá o desejo brilhante. Procura uma carta do seu baralho e evolua um dos seus pokémons. Coloca aquele pokémon pra evoluí-lo e seguindo embaralha o seu baralho. Pode ser usado no primeiro turno, tá? Então, tipo, se você pode atacar no seu turno, independente do seu oponente ter um pokémon... Tipo, se você fez um pokémon que baixou naquele turno, você vai poder evoluir. O melhor combo com a Diense, na minha opinião, pra turnos rápidos, é você poder ter feito o Hemorrhage com uma Bridget. E você já faz o Octillery pro seu próximo turno. Eu acho que é o que faz esse deck ficar um pouco mais rápido, assim, mais seguro, sabe? Nas suas coisas. Porque a Gardevoir, você sempre pode fazer ela com o doce raro. Deck que vai doce raro, geralmente vai Skylar. A gente tem duas cópias de Skylar. E todos os suportes desse deck têm versão Fuarte. A gente tem a Bridget, que é o melhor aqui pro nosso primeiro turno. Vai pegar três pokémons básicos do deck GX ou básico normal, né? E colocar em campo. A gente não tem nenhum X, ela só não poderia pegar X. Nós vamos com três Guzman. Tchau, Lisandre! Já estamos aqui, firme e forte. O Guzman, cara, muita gente achando que é pior que Lisandre. Velho, não é, tá? Não é. É forte esse bagulho. Você vai dar o mesmo efeito do Lisandre, porém, você tem que trocar um pokémon ativo seu por um do banco. É o Lisandre mais suíte. A gente vai puxar um pokémon do oponente e vai trocar o nosso, tá? Vamos com três cópias dele. Vamos com duas Lilian, quatro N e quatro Cicamore. Aqui, nós estamos jogando com uma versão mais enxuta do deck e ela já não vai com o Explorador VS. É uma mista que, tipo assim, tudo, né? Tudo aqui tá sobrevivendo, tipo, pós-rotação. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem, mas eu acho que tudo aqui sobrevive pós-rotação, tá? Então já é um deck que, depois do formato do Mundial, você já pode ficar tranquilo. Tio Sam, quero comprar esse deck. Cai alguma coisa? Vai, velho. Só compra. Se você gostar da estratégia do jogo aqui durante a gameplay, só compra. Nossas cartas de Draw Power serão quatro Ns, quatro Cicamore. Nós vamos com dois ventiladores de campo pra tirar até uma combinação de até duas ferramentas, pokémon e estádio em jogo. Vamos com quatro Ultra Balls. Se descartou as cartas na mão, busca um pokémon do deck e coloca em campo. O Octalier vai deixar a gente comprar cartas até ter cinco na mão. E o Tapulele, extremamente necessário, vai entrar em campo e com a sua habilidade ele busca um supporter e coloca na sua mão. As outras coisas dele, tipo o Impulso de Energia, acho que pode ser útil em determinado momento, já que o deck usa Double. Vai causar 20 de dano, vezes as energias ligadas em você e no oponente. É a mesma coisa que a Gardevoir, porém é duas energias em colores e não causa 30 vezes. Causa 20, porém é apenas um pokémon básico. Então os dois aí têm a mesma efetividade. E a Gardevoir pode usar a habilidade dela pra aumentar o Tapulele também, pra pôr mais energias no Tapulele. E uma situação chave, pode ser que você não tenha tempo ali, você esteja sendo pressionado e não tenha tempo de fazer a Gardevoir. O deck tem uma cara que você é super consistente, super fechadinho assim de efeito, e eu tô muito ansioso pra jogar com ele. Eu não fiz nem uma partida de Mega Gardevoir, eu não assisti uma partida de Mega Gardevoir sequer. Se vocês tiverem virjões como eu aqui de Soilua 3, tipo, não tiverem contato nenhum, vocês vão estar tendo uma experiência a mesma que eu. Se você já teve, tenha um pouquinho de paciência, vou jogar aqui e vou tentar ir descobrindo o deck. Talvez umas jogadas um pouco mais lentas por causa disso. Vamos sufinetar o Shocking Santana. Santana? Cara, Santana é BR, não? Vamos lá. Cara, perdemos a moeda. Opa, primeiro gameplay de Soilua 3, a gente perdeu a moeda. Tá de boa. Vou parar de reclamar disso até. Vamos de Haltz, a gente tem opção, por que não? Ok. Bom, essa mão nossa tá pedindo por um N, né? Vamos ver se ele dá o N lá no turno dele, ou se a gente torce pra comprar alguma coisa mais eficiente. Porque o certo era a Bridget, mas não veio o Ultra Ball, não veio o Tapulele. É uma pena, a gente tem 4 Ultra Balls e 3 Tapuleles. A chance de vir na mão inicial é muito grande. Ele vai de Tapulele. Vamos ver se ele busca uma Bridget, ou se ele vai de N, vai... Não é possível que ele não tenha um apoiador na mão. Ok, ele foi de N. Beleza. O sonho de dar a Bridget no T1 parece que está vivo ainda, hein? Temos uma Energia no Lele, Cinto de Luta Furiosa ali, e tomamos o N. Até agora é um deck meio estranho, né? Cinto de Luta Furiosa está com cara de Tapu Koko, mas... Tipo, Energia Elétrica só na Lele e tal, fazendo muita coisa, caramba. Agora a gente... Teve bom. Deu bom isso aqui, na minha opinião. Vamos fazer a Ultra. Vamos de Gusma. E Energia. Skylar não. Cara, vamos pegar o Lele, mas a Bridget está aqui? Está aqui. Ok. Ok. Vamos de Lele para a Bridget, então. A gente só vai fazer o setup básico mesmo do deck. Está todo mundo lá, a gente viu o peixinho estar lá. No próximo turno a gente pensa que... Na minha conta, parece que está muito em cima, assim. Então não posso pôr nem a Energia do turno, cara, esse turno. O que vai fazer falta. Vamos de Bridget. Para você, você e você. Eu acho que não está na hora de trazer a de Ence. Talvez eu deveria ter trago uma da Ence, tá? Uma de Ence. Não tenho certeza, tá? Da play. Vou fazer essa play que, na minha cabeça, é a mais comum. É a mais certa. E passo o poderoso turno. A gente vai dar um Octo Lair bem gostosão aí no próximo turno. Se ele não fizer nada, se ele não mexer na nossa mão. Ele está vindo com super colheradas, né? A versão da HeartGold sou Silver, tá, pessoal? Mas é super scoop up. Essa daí é a versão da Black & White. Ele deve ter a versão também. Caramba, ele erra duas em sequência. Coitado, mano. Cara, eu não vou dar um N nesse cara. Jamais. Jamé. Jamé daremos um N nesse cara. Vamos buscar um Kirlia? Será que a gente busca um Kirlia? Ou a gente busca a Gardevoir e torce pelo Hurricane, hein? Qual será a jogada certa? Nessa situação, cara. Eu acho que pegar a Gardevoir... Vamos pegar a Gardevoir e torcer? Para vir o rolê todo? Nossa, o que a gente precisa? É uma jogada arriscada, tá, galera? Igual eu falei aqui, tipo... Tipo, eu estou indo atrás... De vir um Hurricane. Vamos ver se vem com o Atletary. Mão Abissal. E não veio, mas veio a Skyla. E também veio a Gardevoir... Não, a Gardevoir estava aí, né? Vamos de Skyla, então. A energia do turno a gente ainda tem aqui. A gente pode dar o GX, que não é muito interessante nesse momento. A gente não consegue fazer o recuo, cara. Eu acho que eu não quero pôr mais do que isso. O GX não compensa no momento. Tipo, a gente pode voltar tudo isso, mas... E, velho, eu acho que é... Bater. Colocar os 30 de dano aí. A gente tem um N para o próximo turno. Se ele continuar zicadão... Se ele não tiver zicadão, a gente põe essa Double na Gardevoir e parte para cima dele, mano. Tipo, sabe? Vamos colocar muito dano na mesa a partir do próximo turno. Eu consigo colocar Double na Gardevoir, isso já é 90. Mais os 30 da energia da habilidade. Se ele colocar uma energia no Tapulele, que seria muita burrice. Lá vem ele de Tapococo. Ok. Ele precisa comprar uma energia? Vai comprar, né, cara? Não é possível que ele vá zicar a distância. Tá, tudo bem. Ele vai vir para cima da gente batendo 130, certo? E a gente com a Gardevoir, a gente dá knockout nele. Ele vai dar um N. Não, ele vai dar um Misandre. Tá bom. Ele vai matar o Octillery? Ok. Foi uma opção muito arriscada dele. Tipo, porque se eu não tiver nada na mão, teoricamente ele me zicava bastante. Mas, poxa, eu tenho um N. Eu já estou conseguindo dar um knockout nele só com a Double. Meu, olha que absurdo que é esse deck, mano. É muito forte o deck. Não faz sentido, né? Tipo, o cara vai ficar sem quase nada ali. Deu até dó do rapaz. A gente não estaria matando ele, mas a gente compra o rolê. Eu acho que ele vai desistir. Se ele não desistir, a gente vai passar o caminhão. Vamos usar aqui cada secreta. E, meu, eu não vejo risco nesse momento para essa Gardevoir. Então, eu vou pôr energia nela. Colocamos uma energia pela habilidade para contar a história, pelo menos. Vamos de força infinita. Não precisava da energia para dar o dano, mas eu estou só pressionando, mano. Cara, é muito rápido o deck da Gardevoir, hein? Que monstro. A gente compra duas Kirli ainda. Fica suavace na nave aqui, de boaço. A gente pode dar Lele para a Cicamore nessa altura do campeonato. Comprar as energias que estão faltando. Sei não, hein, mano? Muito forte esse rolê. Ok, temos uma energia no Tapococo. E vamos tomar um N. E a gente não tem mais Octo Lear. Tem que começar a garantir um pouco mais o jogo. Os nossos recursos. Que, ao mesmo tempo que eu também apostei muito nessa Gardevoir GX, né, mano? Se ela cair, a gente não tem tanta coisa assim na vida, não. Ok, ele vai de Maca de Resgate. Bom, a gente está batendo 120, 150, menos 30, 120, cara. A gente tem que ou comprar uma Double, que não veio. A gente tem que pôr dano em alguém aqui, cara. Quem a gente pôr em dano? Com a Float, a gente está dando o Guzman como se fosse Lissandre. Só que se não for para comprar Premium... Eu tenho muita dúvida se é alguma coisa interessante, viu, no momento. Mas eu vou de Guzman. Eu não vou de Liliane, não. Eu vou jogar a pressão para cima dele. Vou parar esse Oranguru aí. No próximo turno, na pior das hipóteses, a gente consegue dar um Cicamore nele. A gente continua comprando Premium todo turno. Olha, a gente já tem um Cicamore sem a Ultra Ball ainda. A gente está podendo dar a Ultra Ball. Vai ter compro um Doce Raro. A gente pode dar a Ultra Ball para uma Gardevoir, por exemplo. Traz a segunda Gardevoir para a campo. Mas é preocupante aquele Tapococo dele ali, ó. Agora, no caso, se a gente comprar uma Energia... Ele vai dar mais um N na gente. Se a gente compra uma Energia e o Guzman... Que agora está bem difícil, né? Pô, a gente vai comprar três cartas e vai pedir muito. É muita sorte. Mas se compra Energia e o Guzman, a gente chama aquele Tapococo ali e é um abraço, né? Que pena. A Energia está aí. Ele dá um Ventilador de Campo para tirar, provavelmente, a minha Float. Não vejo tanto efeito assim. Ok, eu topdeco uma de Yance. Uma da Yance. Vamos lá. Habilidade em quem, cara? Não é na Gardevoir. Não precisa mais. Ela já está forte demais. Vamos preparar a Gardevoir B, cara. Que a gente vai fazer ela. Está bem próximo. A gente não precisa de duas da Yance. Vamos para o Cicamore. Olha só. Estamos bem. Eu acho que a gente não precisa fazer mais nada aqui. Porque a gente consegue matar ela ali se colocar a Double. A gente dá um rolê pesado ali para cima dele. Joga uma baita de uma pressão. E ele não leva a Gardevoir em um hit. Cara, que absurdo que é esse deck. Sério. Tipo, como para essa Gardevoir? Ele vai dar o GX. Ok. Ele vem, dá o GX do Tapococo. Só que meio que não é suficiente, sabe? Tipo, não é suficiente. Simplesmente. Caramba, que legal. Esse é o Shiny? Esse é o Shiny, né? Sim, só ilou 50. Já é o mais à frente ao Shiny. Bonita a carta. Ele faz ali um Coco. Ele dá o GX. Dá um milhão de dano na gente. Tudo bem. Basicamente, a gente precisa de uma energia para vencer a partida, tá, pessoal? Se vier a energia... Ok. Se não vier... Olha só. Veio o Cicamore já. Já é o primeiro passo. Agora a gente vai lá. Vai quebrar o estádio. Pou. Pronto, tá suave. Vamos com a habilidade. Vamos pôr nela. E aqui a gente simplesmente vai dar um Cicamore para comprar uma energia. Se a gente comprar uma energia, a gente venceu. E compramos a Double ainda. Como se não bastasse, compramos a... O... Cara... Velho, é muito forte, cara. Sério. Eu acho que eu fiz jogadas erradas aqui. E foi uma partida muito tranquila. Muito forte o Gardevoir GX, hein? Essa versão pura realmente está... Sucesso. E depois que monta esse negócio, ninguém consegue parar isso. Bom, pessoal, aqui já está uma lista atualizada também de Tapococo, tá? Já tem Super Colherada. E... Só Super Colherada mesmo. É a única carta da coleção nova que tem. Apesar de não ser a da versão da coleção nova, mas é uma carta da coleção nova. Ok, eu já posso jogar. Não ganhei 50 moedinhas. Vamos para Gameplay 2. E ver se o sucesso continua. Aí para o lado da nossa menina de franja bonita. Way 95. Cara, vantagem ele tem. Ele é grama. Grama, água, noturno, incolor. Não faço a mínima ideia de que deck seja esse. Porque se fosse um puro Darkrai... Eu queria pegar um puro Darkrai aqui, mas... Preciso jogar primeiro? Sim. Putz, nunca ganhei na moeda. É claro que eu quero. Meu deck é de evolução, estágio 2. Isso é um Kirlia? É um Kirlia. Então temos um Mulligan do nosso lado. Será que dá Mulligan esse deck, cara? 4 Houts, 1 Hemorade. A gente tem 2 Daense. São 6, 7... Cara, e 3 Tapulele. Não, muito difícil, viu? Só o online mesmo. Cara, começamos de Daense. Vamos lá, hein? Agora a pegada é outra. E putz, mano. A gente começou com a Bridget na mão. Que roubado, cara. Meu, que roubado. A gente vai fazer aquele rolê que eu falei lá, viu? Vamos trazer um Peixe, se ele estiver no deck. E vamos bater com a Daense no turno que puder para evoluir o Hemorade. Eu acho que essa é a boa. Ixi, é Golisopode. Gosto. Vou mentir para vocês, não. Gosto. Acho massa. Olha, o Hemorade está aí. Houts, Houts. Optillary está aí. Os 3 Aircanges. A gente tem... Toda... Só uma energia nos prêmios. Bom, está tudo aí na quantidade pseudo certa. A gente está falha em energia do turno, mas paciência, né? O problema é que esse bicho já entra em campo batendo 120, não é isso? E ele usa só uma energia? É uma match simpática para a Gardevoir. Vamos entender. Não é um dano fatal. Não é um dano fatal, mas é forte. É meio complicado. Eu acho que o Golisopode, na verdade, é um deck muito forte. O problema dele é que ele é muito ruim contra a grama. No primeiro turno, se tiver uma energia, não é isso? A habilidade dele é durante a primeira vez de jogar ele não tem custe recuo. Então, basicamente, é isso aí que ele fez. A gente pode pôr... A gente vai bater de daiense esse turno. Eu não quero dar N nele. Ele não parece que saiu de um N muito legal. Se bem que ele saiu de um N legal sim, né, cara? Ele só não podia evoluir esse turno. É meio imbecil a minha afirmação, eu acho. Talvez ele simplesmente não consiga mesmo. Seja de boa. Cara, eu vou mandar uma Lilian. E uma... Energia para a pinha de descarte. Eu vou buscar um Nocturne. Ok. Vamos dar uma Opsal primeiro. Vamos dar uma Opsal primeiro, vai. Se não der para dar uma Opsal, paciência. Ok, temos a Gardevoir. Não vai dar para dar uma Opsal. Tá, mas no próximo turno a gente tem Gardevoir. Desejo brilhante. A gente traz uma Kirlian. Coloca em campo. A pior coisa que pode acontecer para nós nesse momento, como a gente não tem Doce Rara, não tem Skyla, é ele ter o Lissandre. Ele fazer o bicho subindo aí, ó. Vim para frente, recuando e batendo no nosso Kirlian, nocauteando. Aí a gente fica sem Gardevoir, próximo turno. Fica assim um monte de coisa, viu? Fica bem chato. A Daense, eu acho que nesse deck, ela joga parecido com o Ivelton. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que ela joga, ela vai ficar atacando até ela ser nocauteada. Até o cara da Lissandre alguma coisa, até você forçar o cara a gastar algum recurso. E aí o cara fica com o prêmio ímpar. Depois ele tem a obrigação, a velha e boa obrigação, de levar 3 GX seu, né? Ele vai ter que levar 3 Gardevoir ou matar pro Lely. Eu acho que a Daense nesse deck funciona mais ou menos nesse esquema. Porque eu acho que não compensa pagar esse custo de recuo. A não ser que eu suba pra... Tipo, vou subir pro nocaute, entendeu? Bom, ele já tá buscando um Lely. Olha só, já veio o Guzman, que é o Lissandre com o Switch. Ele vai tirar a minha Kirlian e eu vou ficar péssimo no jogo. Que é tipo, é uma jogada excelente que ele podia fazer. Ele fez. Ele foi lá e fez. Ok. Topperson. Top Show 10. Ele fez a jogada lindamente do jeito que é pro deck fazer. Temos uma Lely aqui, que agora a gente pode buscar a Skyla. Skyla pra Hurricane. Acho que é a boa, hein? Vamos lá. Skyla pra Hurricane, a gente faz o Doce Raro, faz a primeira Gardevoir. Bate ali com o outro. Ah, mano, o cara tem Guzman, tem uns negócios. O turno dele funcionou. Vamos fazer ele forçar a barra, né? Vamos forçar a barra pra ele ter um pouco mais de dificuldade. Basicamente é isso, eu acho. Eu acho que não compensa bater nesse Golizopo de Estúdio, cara, com a Gardevoir. Pagando o Cuxo Recuo. Eu posso estar muito errado. Muito errado, mas eu acho que não compensa. Ele vai ter que recuar lá do outro lado, né? Aqui ele bate 150, cara. Do outro lado, tipo, ele custa 3 de recuo. Bom, pessoal. Eu acho que eu vou ser agressivo, hein? Vamos lá, vamos bater. A gente tem 3 energias, ele tem 20, ele tem 1. 120 de dano. Joga uma pressãozinha aí pra ele, vai. Ele vai ficar fazendo o loop das baratas. Vamos pôr dano nesse bicho o mais rápido possível. Ok, já veio a energia ali no bicho. Vamos lá, evolui o bicho. Tem que recuar. Esse deck vai 4... Opa! Opa! Já não temos o Guzman aí, hein? O... Do turno. Agora já é. Ele faz o rolê com o Zoroark. Entendi. Ele faz o rolê da troca com o Zoroark. Parece lindo, né? No papel é tipo o invencível, assim. É tipo... Quando a Lapra GX, teoricamente. Mas o Waterbox a gente soube que caiu num baitinho desuso. E o Waterbox, principalmente a Lapras agora, ficou complicado, hein? Com a Baratona Branca. Pô, a Baratona Branca é bem responsa, né, mano? Uma energia 120. Dificulta a vida pra Gardevoir. Um deck muito forte. Tô feliz que a gente pegou outro deck muito interessante da Sol e Lua 3. O Tapocopo tinha muito pouca carta da coleção nova. O do Golizopodi aqui já tá tendo umas coisas mais interessantes. Ele tem a Float. Ok, ele consegue fazer o recuo. Mas... Será que... Ele mandou um bichinho... Opa! Opa! Eu vi o que aconteceu, hein? Rolou uma zica do outro lado. Agora, a questão é... Se ele tá zicado... A questão é... Eu não sei se eu preparo a minha Gardevoir pra dar um hit KO em um Golizopodi. Qual é a estratégia ofensiva, entendeu? Porque eu posso pampar muito uma Gardevoir, deixar ela extremamente roubada. Ou eu divido, né, cara? Dividir, tipo... Se você tiver errado, você divide o erro. Dividir é sempre bom, né, cara? Vamos dividir. Vamos dar o N. Vai que vem os rolês tudo ali que a gente precisa. Não veio nada. Mas tá bom. No próximo turno a gente pode dar de novo Skylar. Vamos de Força Infinita. Temos uma linha. Não muito legal. Não tem Explorador VS nesse deck, mas ele dá uma fludada de supporter, né? Às vezes usava umas cópias a menos de supporter pra ter a opção do Explorador VS. Mas não é o que tá acontecendo. Ele descartou o quê? Ele descarta uma Rainbow, ok. Bom, teremos uma barata esse turno. Tá bom. E tomamos o N. Se a gente vier com a Energia de Fada e a Double, a gente mata ele um hit, tá? Aquela opção que a gente tinha no turno passado, se viu de novo, a gente dá um hit que eu nele e aí é muito roubado. Mas muito roubado. Ok. Lá veio o primeiro. Primeiro Monstrão. E aí? 120, 150, 120. Tá bom. Sem a faixa musculosa. Cara, eu acho. Vamos dar Skylar pra ver se o Doce Raro tá lá, né? Tá lá. A gente tem Gardevoir no deck. Tem Energia pra caramba, tem Double pra caramba. Cara, não tá difícil de fazer o rolê. E lembrando que se a gente tiver duas Gardevoirs, a gente estaca elas, a gente faz uma baita de uma sequência. Cara, vamos tirar isso daqui e tirar o Cicamore. Porque é uma carta que a gente não consegue usar agora. É isso mesmo. Isso mesmo. Vamos trazer uma Gardevoir. A gente não tem Energia, mas vamos torcer pra pegar Energia, né, pessoal? Vem pra cá. Você vem pra cá. Tira essa Float. Apenas aquela Float. Vamos de Doce Raro. Fazer a segunda Gardevoir. Eu não tenho nada na mão. Mas eu vou comprar. Vamos lá. Uma Double e uma Energia de Fada. Vai. Dá pra matar. Dá pra matar. Mas é muito arriscado, cara. Será que ele tem resposta? Ele tem resposta. Ele vai matar a nossa Gardevoir na volta. E é muito arriscado. Meio que não compensa. Na minha opinião, não compensa. Já que não veio a Double. Vamos só colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar lá. E vamos usar a Carta do Professor pra gente dar uma minada ali no deck. A gente tem duas Energia de Fada. É tudo que a gente tem na vida, né? Então a Energia do turno a gente coloca aqui nessa Gardevoir. A gente monta uma Gardevoir do nada. Eu não quero pagar o Custo de Recuo. Eu quero pôr dano na barata dele. Eu acho que essa é a Play. Vamos bater 120. A gente deixa as duas baratas prontas. E agora ele é obrigado a dar um Guzman. Fazer o... A barata jogar, né, cara? A barata é recuar e entrada num porradão. Recuata do turno e entrada num porradão. Ele foi de Acerola. Esqueci totalmente dessa Carta. Caramba, Acerola é muito broken, viu? É, Rinsgadjo. Nossa, o estádio ainda tá jogando, né? Mano. Bate uma bola o deck do goleiro do Jopo. Vai, a gente tem que assumir que, tipo, cara... O negócio é bom mesmo. A gente ainda tá numa boa situação, porque a gente tá naquela situação de... Ele não vai dar 1-hit-cail na gente. A gente pode dar um N crucial nele agora. Tipo, cara, com 5 energias, a gente bate o suficiente pra matar, né? Tá tranquilo. Bom, vamos apostar tudo nela. Ahn... Vamos dar o Larry. Por que não? Tá, tipo... Nada demais aqui, cara. Eu acho que temos que dar o N. Vamos dar uma zicadinha nele lá. Vai, se ele tá achando que ele tá com essa bola toda. Beleza, a gente compra a Double. Não usei a energia do turno ainda e não quero arriscar. Então, ao invés de preparar uma Lely, eu vou tirar a barata dele de campo. Eu tô em condições de dar 1-hit-cail na barata dele no próximo turno e ele não tá em condições de me dar 1-hit-cail. Ele já subiu o Lely. Ele tá com um pouco de medo aqui já. Aparentemente. Me parece que a gente tá em uma condição melhor, né? Nossa, velho. O Gol Isopode é estágio 1, né? Ele joga com as Evolutions. Então, ele lançou um Vaporeon aqui de Teth. Colocou a Rainbow. Tipo, pra tentar, né? Jogar. Tentar fazer uma match contra o Volcanion. Eu não vi a Weakness Polis. É meio que importante a Weakness Polis, viu? Eu acho que pra esse deck jogar um bolão mesmo é... Putz. Ele foi pro Sikamore? Tá bom. Energia de Fada na Lely. Sikamore. High five. E agora? Revitalizador. Ele vai fazer dois. Tá, eu preciso de um Guzman pra ganhar o jogo. Os três já estão aqui? Não, tio Sam. Você nem usou Guzman nesse turno. Nesse jogo. Tá, eu tenho a Lely pra Guzman. Eu vou precisar do Guzman pra ganhar o jogo. Em algum momento, chave. Tomamos. Tá. Eu não consigo matar ele se eu não colocar a Double. Tem quantas cartas no deck? Doze. Cara. Vamos dar um N nele. Vai que por um milagre falta energia na mão dele ali, alguma coisa. Ok. A gente tá perdendo essa Gardevora e a gente tem que ganhar o jogo no outro turno. Ó, veio uma energia de Fada e tal. Se ele não tiver uma energia, ele perdeu. Mas ele tem uma energia, cara. Putz, eu dei nele pra quatro. Não é um recurso tão raro assim. Se ele não tiver energia, deu ruim. Ele vai conceder, provavelmente. Se ele não tiver energia, ele não tinha energia. Que pena. Bom, o Gardevora passou um carrão aqui. Essa foi um pouco mais acirrada, mesmo eu não tendo tanta experiência. E pareceu que o cara do Golisoporte tava um pouco mais preparado ali. Recompensa da caixa misteriosa. E tá aí a decklist do cara do Golisoporte, pra vocês verem. Ele usa Flareon, Vaporeon e tudo mais. Desculpa, passei rápido demais, né? Aí tá vacalhando, né, tio Sam? Poxa. Bom, basicamente é isso. Eu acho que pode ser a próxima gameplay. Eu vou tentar trazer os gameplays pra vocês o mais rápido possível, tá? Igual aqui hoje eu tô gravando de madrugada. Já vou encaminhar. Eu tô em São Paulo. Já vou mandar essa gameplay pra Goiânia. Pra Goiânia lá renderizar. Aí depois eu paro no YouTube, se tudo der certo, essa gameplay vai ao ar hoje ainda, tá? Mas é um processo bem demorado. Vou torcer por isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da lista. Eu gostei muito do deck. Coloca suas opiniões aí sobre Gardevoir GX. Quais são os meios de combater esse deck. Se realmente é o melhor deck do formato. Depois que a gente der umas voltas, eu volto com outra lista de Gardevoir. Que eu sei que essa é uma muito pura. E tem umas versões aí com mais tetes e tudo mais. Mais flexíveis, vamos dizer assim, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uh!